Olha, a gente continua falando sobre esse assunto, já está aqui no estúdio a vereadora Olívia Santana. Ela está aqui comigo do meu lado, ela que é militante histórica das causas negras e até pouco tempo foi secretária municipal de Salvador. Hoje é integrante do Fórum das Mulheres Negras, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. E ela estava lá nesse encontro, saiu de lá, veio direto para cá, boa tarde, vereadora, tudo bem? Isso, estava lá nesse encontro. Com certeza, estou participando ativamente. Pois é, então vamos até aproveitar esse incêndio em relação a você ter saído de lá. Nós mostramos aí a abertura ontem. Vamos falar como é que estão os trabalhos em relação a isso, a políticas públicas, o que é que está sendo debatido lá a partir de hoje nesse encontro? Então, a ideia, Carolina, é um pacto. É que esse encontro resulte num pacto de estados da região, da América Latina, do Caribe, no sentido de que os governos realizem políticas de enfrentamento ao racismo. É fundamental essa reunião que está acontecendo. Amanhã haverá o encontro dos chefes de Estado, que exatamente recepcionará as propostas que o movimento social, que as autoridades negras e não negras que estão participando desse encontro conseguiram elaborar nesses dois dias. Na verdade, depois do final desse encontro vai ser elaborada uma carta? Como é que seria? Isso, será elaborada uma carta. E o eixo principal que nós estamos discutindo, a tônica de todas as mesas é nós queremos a implantação da plataforma de Durban. A plataforma, o plano de ação tirado há 10 anos atrás, na Conferência Mundial contra o Racismo, estava lá em Durban, na África do Sul. E, portanto, nós não precisamos de um novo documento. O que é que significa a plataforma de Durban? A plataforma de Durban é exatamente um documento que traz uma série de políticas, de orientações aos Estados que realizem políticas no plano educacional, da saúde, na educação, enfim, no empoderamento de homens e mulheres negras, porque o que nós vemos é uma invisibilidade de negras e negros nas estruturas de poder político. Quer dizer, o negro não pode ser apenas o objeto da política. O negro tem direito de dirigir o estado em que ele vive, seja no Brasil ou em qualquer país do Caribe ou da América Latina. Então, é um pacto regional, é pactuar essas políticas e ter monitoramento do movimento social. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar com esse assunto aqui com a vereadora Olivia Santana, mas vamos dar uma esquentada aí, vamos colocar música aí nessa conversa. Um representante também da música baiana negra, nós vamos ter aqui Juliana Ribeiro, e já está se arrumando aqui, tá? Adão e Lazo, você não pode perder. Eu te espero daqui a pouquinho, tá? Ser negro, além de ser um orgulho, é um tempo de luta, depois de a gente estar passando por tanto preconceito que ainda existe, então a gente vem lutando contra isso e em Salvador, a terra que tem mais negros, então a gente tem que estar sempre, diariamente, lutando pelo nosso espaço, né?